Olha isso, nação alviverde! Extraordinário! Saiu agora! Notícia para alegrar ainda mais a torcida. Mas antes de te passar essa notícia, já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do que está para acontecer. Pois vamos te atualizar em primeira mão. Palmeiras pode ter novidade contra o Fortaleza. Após os dois gols marcados diante do Atlético-PR, jovem pode pintar entre os 11 iniciais de Abel Ferreira para a partida decisiva desta quarta-feira. O Palmeiras está focado na busca pelo título do Brasileirão e pode conquistá-lo já nesta quarta-feira, até mesmo sem entrar em campo. No entanto, pensando no Fortaleza, adversário da 35ª rodada, Abel Ferreira pode estar preparando uma novidade para garantir os três pontos no Allianz Parque e gritar é campeão no gramado. O fato novo que pode pintar na escalação é o jovem Hendrick, que entraria no lugar de Mike, que por sua vez tem atuado improvisado em uma função mais ofensiva. Se isso acontecer, a tendência é que Rony passe a atuar em uma das pontas, alternando o lado com Dudu, enquanto a joia palmeirense ficaria mais centralizado no ataque. Vai deixando seu like no vídeo agora, pois é muito importante para não perderes nenhuma das novidades do Palmeiras. Obrigado! Continuando! Foi mais ou menos assim que Abel armou o time no segundo tempo da partida diante do Atlético-PR, na última terça-feira. Naquele dia, inclusive, quem saiu da equipe no intervalo foi justamente Mike. A partir dessa formação foi que o alviverde cresceu na partida e virou o jogo para 3 a 1 depois de sair do primeiro tempo com 1 a 0 contra. No treino do último domingo, entre as imagens que a assessoria de imprensa do Palmeiras divulgou, foi possível notar uma conversa particular de Abel Ferreira com Hendrick, o que pode indicar algum plano para o garoto na partida da próxima quarta-feira. Seria leviano fazer qualquer suposição do papo, mas não deixa de ser curioso essa interação justamente neste momento de possibilidade de mudança. Apesar de a comissão técnica fazer tudo para evitar queimar etapas e antecipar a evolução natural de Hendrick, a atuação na arena da baixada e os dois gols marcados pesam muito a favor de quem defende a titularidade do garoto. A capacidade de não sentir a pressão e ainda brilhar em momentos decisivos podem ser fatores fundamentais em um duelo que a vitória vale o título brasileiro. E aí, torcida palestrina, o que você acha? Você concorda com a entrada de Hendrick como titular diante do Fortaleza, ou não? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o nosso alvo e verde. Fique atento, pois a qualquer momento te atualizarei com as últimas notícias do Palmeiras.